Pessoal, olha só hein, os canarinhos, cada dia aumenta mais, apesar de ter uma rolinha fogo apagou lá, mas cada dia aumenta mais, tem duas rolinhas lá, olha só, é isso que tem mais lá no gramado Segundo um primo meu, diz que é porque, porque pararam de queimar os canaviais, diz que eles fazem ninho nos canaviais Apesar de que aqui em todas essas árvores, nessas casinhas de bambu também eles se procriaram Apesar de que só um aqui que foi nidificado conforme o vídeo que eu fiz, mas olha só, olha lá no fundo lá no gramado, tem mais também Mas ali eu coloquei quirela de milho, eles não são muito fãs de quirela não, se você colocar o piste vem mais Só que eu vi que o alpiste tava mais, não, a quirela tava mais barata, mas hoje tá quase elas por elas com essa maluquice aí de, do milho estar caro né Daqui a pouco a quirela, não, o alpiste tá mais barato que o milho, porque o alpiste não é um commodity igual ao milho Então, mas segundo esse meu primo, os canários eles gostam de fazer ninhos em canaviais E antigamente eles botavam fogo a noite pra queimar o canavial E nisso procriavam bastante, mas só que eram dizimados na colheita da cana Agora com a colheita mecânica, a chance de matá-los é muito baixa, porque dá tempo do canário sair voando Quando a máquina tá passando Os que tão no ninho, o ovo perde logicamente, mas só que não queima os adultos Então logo depois eles procriam Olha só Eu vou chegar mais perto pra Pra ver se Maravilha hein Isso me lembra a revista Globo Rural na década de 90 Que a principal reportagem foi um senhor lá de Minas que Que ele tinha um monte de casinhas de canário Tava assim, milhares de canários, rolinhas, não sei o que e tal Mas, aquele tempo parecia que era novidade, porque eram outros tempos né O pessoal caçava essas aves aí pra engaiolar Hoje já, graças a Deus, o pessoal não tem mais esse costume Não tem mais 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 Não tem mais